Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Segundo dia D da vacinação contra paralisia infantil e sarampo vai ser amanhã Nesta segunda-feira vai ser depositada a segunda parcela do 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS São mais de 14 bilhões de reais nesta gratificação natalina Começaram hoje as inscrições para o programa Idiomas Sem Fronteiras São 1.500 vagas para o curso de francês E ainda, prova do Enad avalia 500 mil alunos neste domingo Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil Em todas as emissoras de rádio do país Até lá!